Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Vamos falar um pouco agora, Galaxy S24 e S24 Plus. O Ultra tem um vídeo especial aí pra quem quer ver sobre ele, porque ele é o top do top do top. Os dois são bem dizer iguais, a única diferença aqui, o pequenininho, cara, que eu gostei muito. S24 tem 8GB de RAM e o Plus tem 12GB. E tem a questão da bateria também, esse aqui tem 4000 mAh, que é o normal, e o Plus tem 4900. Samsung, não dava mesmo pra pôr um 4,3 centímetros aqui, um pouquinho mais de bateria. Mas uma diferença é que a versão do S24 tem versão de 128GB e 256GB, já o Plus não tem 128GB. Já começa 256GB e 512GB, mas não tem 1TB, 1TB é só o Ultra, e o precinto também é daquele jeito. Mas eu vou ser sincero, eu sou apaixonado pela linha Ultra, todo mundo sabe disso, mas eu gostei muito do normalzinho do S24, porque ele é muito pequenininho pra mexer no Instagram, aquela coisa toda. Ele realmente é um aparelho pra ficar pequenininho no bolso e fácil de usar. Olha isso aqui. Uma coisa legal nele é o design, ó. Ele ficou, não mudou tanto, mas ele deu aquela chanfrada bonita na lateral, tá vendo? Ficou mais charmosão, entendeu? Gostei bastante. Esse pequenininho, eu vou falar pra vocês, se eu não fosse chonado no Ultra e chonado nos dobráveis, eu ia desse pequenininho aqui. Que vovinho! Você é vovinho, você é vovinho. Outra diferença com o S24, tem uma tela Full HD e o Plus já tem uma tela Quad HD, um 2Kzinho. Olha a diferença dos dois, ó. Parece que é pequena, né? Mas na mão, galera, é muito diferente, ó. O Plus é meio dedinho mais grosso e um dedão, opa, caiu aqui, e um dedão maior, ó. Na diferença na mão, faz diferença, hein? Isso aqui já é grandão, não é um Ultra, mas é grande. Mas a tela dos dois, Super AMOLED 2X, 120 Hz, toda aquela tecnologia cabulosa pra quem quer assistir vídeo, jogar e a parada toda. Vamos falar um pouco das câmeras deles. Ficaram bem bonitos, bem parecido com as anteriores, mas um arquinho em volta aqui, ó. E na questão da qualidade, eles têm essa ultra-angular de 12 megapixels, a principal de 50 megapixels e o telephoto de 10 megapixels. O zoom ótico, ele vai até... Ótico não, né? Na verdade, isso aqui é software. Ele vai até 30, ó. Tá vendo, ó? Vamos voltar aqui, ó. Lembrando que até 3X, ele é ótico, depois é software. E tem também sua câmera frontal, essa aqui, 12 megapixels, bichinho, ó. Que bonitinho! E tem a opção, ó, de abrir mais o ângulo dela, ó. Aqui, dá uma abertura no ângulo, porque a gente gosta de vlogar, ó, mais aberto. E eles comentaram bastante sobre o Instagram também, com o Instagram podemos usar todas as ferramentas possíveis do aparelho. Então, provavelmente, os stores vão estar melhor ainda. Já evoluiu muito, né? Mas vão estar melhor. Por isso que a galera vai ficar meio assim. Na versão do S24 e o Plus, vai vir o Exynos 2400. A aposta da Samsung, a galera falava muito mal do Exynos. A Samsung falou que deu uma reformulada. Tá outra pegada. Então, a gente espera que dessa vez tenham consertado todos os problemas do Exynos. E a Samsung falou, ó, vamos bater forte. Nosso processador tem que reinar. Então, nessas duas versões, são o Exynos 2400. O Snapdragon 8, geração 3, que a galera quer tanto ver, parece que vem só no S24 Ultra. Falar nisso, tem vídeo dele aí embaixo, hein? Mas a estrela da noite é, lógico, inteligência artificial. Fiz um vídeo do S24 Ultra, aí depois vocês assistem lá certinho. O foco que eles falaram muito na apresentação, é inteligência artificial na veia. Você quer conversar com alguém e traduzir simultaneamente? Tanto por voz, quanto mensagem, leitura de texto e imagem. É muita inteligência artificial. A gente não tem tempo de ficar mais com ele pra começar a mostrar alguma coisa. Faz o seguinte, se vocês quiserem vídeos específicos disso, comentem bastante aí embaixo. Eu vou passar um tempo com algum deles e eu tento mostrar algumas coisas pra você. Mas pra quem acompanha o canal, a gente fala de produtividade. Sabe muitos tutoriais que eu já fiz, dando dicas ali diferenciadas pra você aproveitar? Tem muita coisa dos meus vídeos que eu já fiz que agora tá tudo integrado dentro do aparelho. Eu já falava lá atrás que a parada ia acontecer isso. Tudo que a gente quer de Plus, tudo que a gente quer produzir, tudo que a gente quer usar no dia a dia, vai ser unificado. E é o que a Samsung espertamente tá fazendo. É, galera, chegou a nova era aí dos produtos, hein? A parada tá dentro do smartphone. Na verdade, a IA tá dentro da nossa vida. E a sensação que a gente tem é essa, de ter uma máquina que realmente tá trazendo muita informação e é o que eu já bato na tecla há algum tempo. Mas chegar uma hora, o hardware vai dar uma estacionada. Pô, o negócio tá 4, 3 nanômetros, daqui a pouco um tempo é um dia. Vão diminuir o hardware, as câmeras vão aumentar. Mas quem vai dominar? Inteligência artificial e software. Eu achei que os produtos ficaram bem bonitos. Pra falar mais sobre eles, teríamos que ficar mais um tempo aí com ele. Mas no geral, eu gostei. Apesar de ser bem parecido com as versões anteriores, só por ter foco em IA, eu já gostei. Vamos fazer o seguinte. Se quer saber sobre o S24 Ultra, que é o top do top da linha S24, tem esse vídeo que apareceu agora. Se quiser comprar qualquer produto Samsung, smartphone, ar-condicionado, TV, qualquer coisa, som, clica nesse vídeo agora, assista esse vídeo, compartilhe, porque você vai comprar qualquer coisa Samsung com cupom especial bem mais barato. E respeite seu pai e sua mãe, se bebê não dirija, não usem drogas, fique com Deus. Valeu! E aí E aí Tchau.